A Praia Mole é Reduto do Surf Todo mundo sabe Mas a gente não veio até aqui hoje Nesse local paradisíaco Por conta do esporte Que é o mais famoso na ilha A gente veio até essas areias Pra mostrar o trabalho essencial Daquela galera ali É, a gente enfrenta a areia fofa Vou bater um papo com esse cara O Emanuel Que coordena esse ponto aqui Emanuel Oceanógrafo Num trabalho importante de monitoramento de praias Pra justamente encontrar animais vivos ou mortos Mas no meio desse caminho Surgiu um problema Vocês tem achado muito lixo também, né? Correto A nossa equipe faz o monitoramento das praias Aqui na busca de animais vivos ou mortos E ultimamente tem chamado bastante atenção Da equipe de praia A quantidade de lixo que tem encontrado nas praias Dá uma olhada nisso aqui Eles estão com esse saco Que é só de hoje Isso, esse foi o monitoramento que a gente fez na praia da Galheta Isso aí é deixado pelas pessoas Que não se sabe muito bem o porquê Mas é deixado por elas na praia, né? E poucas vêm no mar E muitas vêm pelas pessoas, pelos humanos E é impressionante, né? Porque em todo canto se acha alguma coisa As tampinhas são só um exemplo Isso, tampinha é só um exemplo do lixo, né? Que é encontrado Mas é encontrado desde balão, brinquedo De criança deixada na praia Saco de lixo, garrafinha pet Mas o plástico é um material que tem sido mais encontrado, né? É, o plástico Que é um perigo para as tartarugas, por exemplo Com certeza Isso aqui, boiando na água Eles confundem com alimento, né? Eles acabam ingerindo E acabam obstruindo o sistema gastrointestinal Ô Everton Você é biólogo Fala pra gente Os tipos de animais que vocês já encontraram Ajudaram a reabilitar A gente trabalha com um grupo de animais Que vai às vezes de baleia Golfinhos Pinguins Tartarugas O país falou de aves Aves marinhas também As gaivotas que a gente encontra na praia Muitas delas a gente quando faz a necrótese Encontra muitos resíduos de lixo no intestino No estômago Isso provavelmente é a causa da morte desses animais Olha só Tem de tudo É papel de chocolate Canudinho Isso aqui também é outro perigo, né, Manuel? Isso mesmo O canudinho Uma coisa tão simples do dia a dia, né? Todo restaurante tem Todo restaurante tem Oferece Às vezes é um simples não Na hora Vai ter um efeito muito significativo depois Mas fazer tudo isso a pé Definitivamente é algo complicado Por isso a gente vai pegar Uma carona Digamos assim Para mostrar como é o trabalho Com o quadriciclo Taís deu uma paradinha aqui Para a gente conversar Para contar uma dessas situações Porque a moto ajuda muito, né? Você me disse uma história De um atobá que vocês resgataram Como é que foi? Sim Um atobá que a gente pegou Na praia do Moçambique Ele estava se debatendo muito Na água Nas ondas Estava com a asa machucada Então o fato de eu ter O quadriciclo Foi essencial Para conseguir levar eles Para a equipe de veterinária, né? Para poder fazer A reabilitação dele E tudo mais Sem o quadriciclo Ficaria muito difícil Percorrer caminhos tão longos, né? Sim Tem praias com mais de 10 quilômetros Então a gente Ia ser inviável, né? E tem um detalhe Importante que quem encontre O animal antes de vocês Ligue, né? Tem um número específico Isso A gente tem o número de 0800 Na qual as pessoas Podem fazer a ligação Informando sobre o animal Que encontrou Como suportou Aqui na praia Curtindo de repente Uma tartaruga marinha Não sei Pode acontecer Pode acontecer Dela vir encalhar nesse momento E aí as pessoas Têm que saber Como lidar nesse primeiro momento Para poder a gente Conseguir estabilizar E recuperar ela O mais breve possível, né? Não é um trabalho fácil Principalmente por conta Da extensão, né? A área de vocês 13 praias Obrigatórias de circuito Tem, claro Outros chamados Que vocês podem atender Em toda a ilha Correto A gente monitora diariamente 13 praias Que vai desde a Brava Até a Solidão Dá aproximadamente Uns 42 quilômetros De praia Fora as outras praias Da ilha Que nós atendemos Por acionamento Desde o início do projeto Que é desde agosto de 2015 A R3 Animal Já registrou Mais de 3 mil animais 3 mil? Isso 3 anos Quase 3 anos Nem isso? 3 anos Encontrados mortos Ou vivos na praia Nesse monitoramento diário Desde agosto de 2015 E as praias São monitoradas Diariamente Independente Da nossa profissão Educação E conscientização Ambiental Tinha que ser de todos O mínimo Que a gente pode fazer Para manter um lugar legal Um lugar bonito Onde a gente possa Viver passar férias O mínimo Que a gente tem que fazer É colocar o lixo No lixo Dar um destino Adequado Para isso É uma maneira Que a gente tem Para poder preservar O lugar Onde a gente está vivendo E acima de tudo Preservar os animais Exatamente Todos nós Saímos ganhando Inclusive os animais 10 né Esses animais São resgatados Por esse belo trabalho São direcionados Para onde? Para o centro De triagem De animais silvestres Do Parque Rio Vermelho Vamos dar um pulinho lá Porque tem uma ação Muito legal Acontecendo neste momento E a Karina Coop Vai mostrar ao vivo Karina Oi Polito Então a gente está aqui No centro de triagem De animais silvestres Que fica aqui No Rio Vermelho E é aqui que acontece Todo esse processo De reabilitação Desses animais Que são encontrados Aqui em Santa Catarina A gente inclusive está aqui No ambiente dos pinguins Que chegaram aqui Nas praias do nosso litoral E estão passando Por todo esse processo De reabilitação Para depois poderem Voltar ao mar Seguir caminho Até a Patagônia Até a Argentina De onde muitos deles São originários E aqui ao meu lado Está a Cris Que ela é responsável Por cuidar desses bichinhos Reabilitar esses bichinhos Para eles voltarem Para os seus habitats naturais Cris, boa tarde para você Conta para a gente Como é que funciona Esse trabalho de reabilitação Boa tarde Os animais são trazidos Pela Polícia Ambiental A população Ou pela nossa equipe Que resgata No meio ambiente E vem para a reabilitação Todos passam por avaliação veterinária E no caso dos animais Que ingeriram lixo A gente até realiza raio-x E às vezes até cirurgia Quando os animais Sobrevivem Muitos chegam aqui Bastante debilitados Bem debilitados Principalmente Como eu informei Os que ingerem lixo A maioria vem a óbito Infelizmente E aí eles ficam aqui Até cada um atingir O peso ideal Estiver forte Saudável Para realmente conseguir Voltar para a natureza Sim, todos tem que estar Em perfeita Saúde Para voltar para a natureza Como que as pessoas Devem fazer No momento que elas Encontram um animalzinho Como esse Muitos acabam Ficando solidários Ao bichinho Querem levar para casa Enfim Mas não é o melhor caminho Para o bichinho O melhor é passar Por todo esse processo De reabilitação Por profissionais qualificados Sim, inclusive Reabilitar um animal Manter um animal silvestre em casa É crime previsto por lei Então se encontrar Algum animal silvestre Ou marinho Debilitado na praia Ou nas florestas Assim na mata Por favor ligue para a gente Que a gente faz o resgate Com o auxílio da faixa Com a polícia ambiental E nós fazemos a reabilitação Aqui no centro de triagem Muitos desses conseguem Voltar para a natureza Mas alguns não O que acontece com esse bichinho Que não consegue se reabilitar? Os que não são reabilitados Eles podem ir para a nossa trilha Que tem visitação pública Ou encaminhados Para instituições Que são devidamente cadastradas No Ibama Ou na Fátima Falando em trilha Obrigada Cris Falando em trilha Essa trilha fica bem aqui Ao lado deste centro De triagem É uma trilha muito bacana Que acontece por aqui Com os visitantes Com o pessoal de Florianópolis Uma trilha gratuita Que a gente pode ver Vários bichinhos E é muito legal participar Principalmente o pessoal Que está de férias Que tem criança É uma trilha muito legal De se fazer Até porque ela tem Todo esse processo De conscientização ambiental Aqui comigo está o Daniel Que é chefe do parque Daniel Essa trilha Realmente foi criada Com esse intuito De fazer com que as pessoas Vejam o bichinho E tenham a consciência De preservá-lo É boa tarde Realmente A trilha veio como Educação ambiental Muitos desses animais Capturados de apreensão Eles ficam aqui E acabam servindo De educação ambiental Então para conscientizar A população De não ter animal silvestre Em casa De não ter maus tratos Não jogar lixo nas praias E só corrigindo A trilha hoje Ela tem um pequeno custo Para sustentar E manter o pessoal ali trabalhando De quanto é esse custo E como que funcionam os horários Para o pessoal poder visitar Precisa agendar E essa visita Essa visita é guiada Como que funciona A visita é guiada É R$12,00 por adulto E R$6,00 para crianças E moradores com a apresentação E tem desconto também Funciona das 9h às 5h Todos os dias É menos segunda-feira É só se apresentar aqui E tem um monitor Para acompanhar vocês O que o pessoal vai encontrar Nessa trilha Quais são os bichinhos Que o pessoal vai poder ver Como a gente disse Vários animais capturados De tráfico Oriente de maus tratos Que não tem condições De retornar para a natureza E acabam ficando Nessas gaiolas Que não é um zoológico Veja bem É uma parte Para a educação ambiental Para que as pessoas Se conscientizem E trabalhem E cuidem bem da natureza Não jogando lixo Não capturando animais Não comprando animais silvestres Obrigada, Daniel É um trabalho bastante importante Feito aqui Pelo centro de triagem Por todo esse pessoal Aqui do Parque do Rio Vermelho E aqui A gente vai mostrar para vocês Os pinguinzinhos Que chegaram alguns Em dezembro ainda Estão aqui nesse processo De reabilitação E segundo a Cris Estava me contando Em breve Em março Por aí Eles devem estar voltando Para casa Seguindo seu destino Mar adentro E segundo a Cris E segundo a Cris E segundo a Cris E segundo a Cris